Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só essa primeira pergunta, na sua área também de nutrição, quem responde é o Dr. Alex Saurim, que atua muito na Medicina Preventiva e Nutrologia. A pergunta é o seguinte, quero mudar os meus hábitos alimentares, qual é a primeira coisa que eu devo mudar ou fazer? Boa tarde, Dr. Alex. Para mudar hábitos alimentares, a primeira coisa a se fazer é procurar um bom especialista na área de Nutrologia. O médico especializado nessa área vai conseguir, através de exames e através de um exame de bioimpedância, conhecer melhor o corpo do paciente e indicar os melhores alimentos para que o paciente tenha hábitos saudáveis de vida. Mas para ter esses hábitos saudáveis de vida, também é necessário ter um objetivo, ter uma motivação. É a motivação que faz com que a pessoa comece e tome a atitude de querer mudar. Sem motivação, sem um objetivo, a gente não consegue atingir esses hábitos saudáveis de vida. Os hábitos fazem parte da rotina, que é a partir do momento do dia a dia que você começa a praticar hábitos saudáveis, começa a ingerir alimentos mais saudáveis, frutas, legumes, verduras, oleaginosas de boa qualidade, como castanha, abacate, salmão. E você passa a nutrir o seu corpo de uma forma melhor. Como que deveria ser o nosso prato? Nosso prato, ele deveria conter 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de boas oleaginosas. Uma outra forma mais simples para eu poder explicar para vocês, seria você dividir o prato em quatro. Em uma parte, um quarto do prato, você coloca vegetais. No outro, um quarto do prato, você coloca legumes. No outro, um quarto, você vai colocar as proteínas. E no outro, um quarto do prato, você vai colocar os cereais. Dessa forma, você vai estar se alimentando de uma forma mais saudável e proporcionando mudança nos seus resultados. Porque nós nos alimentamos para nutrir o nosso corpo. E nós vamos ter bons nutrientes se nós alimentarmos de uma forma correta. Obrigada pela participação, doutor Alex. E aí